Pega essa, juntamos muitas histórias nisso aqui É só o primeiro capítulo, tio, tem muito ainda por vir, vai Eu começando fazendo o freestyle que é mais sagaz Porque tá ligado, você sempre fica pra trás Mas você tá ligado, não dizão, os meus slides Nessa fita extrava, você nunca rima mais Sabe qual é que é? Eu faço improvisado Tô a 300 por hora, não importa se vai ser atropelado Eu atropelo mesmo, essa que é a pegada Porque cê tá ligado, a rima que é mais manjada Porque cê tá ligado, aqui eu tô tranquião E pro faroeste eu sou mais rápido, coitão Então fica tranquilo que o mic tá na mão E com certeza com ele faço decapitação Você tá na minha frente, tá ligado, seja breve desse tamanho Parece a mão da branca de neve, mas fica suave, mano Já tô atingindo a pena, porque nessa fita chapa você vai sair panguando Não caminou, direito de resposta no outro lado, o HG na voz É a primeira vez que eu falo aqui nessa casa É a primeira vez que ela eu vou fazer improvisada É a primeira vez que eu chego pra fazer improvisação E essa é a primeira vez que eu vou ser o campeão Se prepara, que eu vou chegando aqui pra rima Cê tá ligado, né parceiro? E eu que vou te traçalhar, cê tá ligado É a mão da branca de neve, mas cê tá ligado, né parceiro? Cê não passa de level, cê tá ligado? Cê é meu aliado, eu não comi a maçã não Mas de pistole eu tô envenenado Cê tá ligado? Aqui eu vou te dizer, eu vou chegar nessa fita Parceiro, acabou com você A mão da branca de neve, parceiro deixa eu te explicar É que até seu rima no deserto, o trouxa eu faço ele nevar Cê tá ligado? Essa é a minha rima Eu vou chegando aqui, parceiro, na moral, cê tá sem disciplina Caralho! Terminou, começa o segundo round, o HG na voz Vamos, vamos, vamos Se prepara, trouxa, agora eu vou te falar Aqui seu Chapoli se prepara Ninguém vai te salvar Cê tá ligado? Essa é a minha conduta Eu vou chegando aqui, parceiro Mostrando a diferença na disputa Cê é só que não ia ganhar Ah, desculpa Achou que não ia ganhar Ah, não contava com a minha assúncia Trouxa Eu tô chegando aqui pra rima Cê tá ligado, né parceiro? Barça, eu vou te falar Cê tá ligado, né parceiro? Vou chegando, tô improvisada Vou fazendo esse cara de volta pra sua casa Cê tá ligado, meu aliado Até o jurado já tá vendo, parça Que cê é um sequelado Cê tá ligado aqui, eu vou além Você tem balão para namorar Você aqui no rio a ver Acabou 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 Direito de resposta para a F-19 Não contava com a assúncia nesse momento Só que pelo lado encolimento Tomou o seu talento Essa aqui é a vida Chapa, eu rimou no momento Com certeza Chapa, eu sei que o seu talento já tá lento Mas você tá entendendo Aqui eu já te falo Que ela tá sagaz fazendo um improvisado Porque cê tá ligado Chapa, o rap não é nulo Primeira vez na classe É a primeira que eu te expulso E que eu só tô batendo Tô falando sério Que nessa fita chapa Eu rimo É com critério Você não entendeu Aqui eu sou compacto É deserto E eu te furo Hoje pique-pacto Que eu fica na sua Sabe que eu tô tranquilo Fazendo um rio De verdade aqui Junto com os irmãos E com certeza Chapa Essa é a situação Cê volta pra sua casa Só que dentro do caixão Vocês ouviram? Mas primeiro o voto da Jaque 3, 2, 1 HG? Jaque pra HG Agora vocês Barulho pro meu lado esquerdo HG Barulho pro meu lado direito AF19 Por vocês AF19 Quem define Tainá AF19 Tá na próxima fase Barulho pro meu lado